Naquele momento, eu tive um pensamento. Essa pessoa era a esposa que Deus enviou para a minha vida. Eu achei que esse homem pudesse me apresentar a um mundo totalmente diferente. Eu pensei, eu seria o homem mais feliz do mundo me casando com essa mulher. Por isso eu me casei com ele. Você não pode se molhar, não faz bem. Traz má sorte. Divórcio? Você é pacético! Não vou deixar de se divorciar? Eu vou me divorciar, eu vou mesmo. Não acabou? Você está sendo muito egoísta em querer se divorciar do seu marido só porque ele te traiu uma vez. Não tem que se divorciar. Não me interessa. Então nem pense em dizer a palavra divórcio na minha frente. Ou seu marido vai ficar bravo comigo. Eu sempre quis fazer isso. Porque eu gosto de você. Gosto muito de você. Traição pressupõe penetração. Faremos uma coletiva para anunciar. Já vem mesmo que eu acerto o rival com um negócio bem pontudo. Eu não quero realidade. Eu estou querendo sonhos. Xoji, está chegando a hora. Sonda! O seu amigo! A minha campanha se encerra agora. Muito obrigado a todos. Você vai ganhar a eleição. E vamos finalizar o divorcio. A gente combinou. Tem que cumprir a sua palavra. Você se casou com uma pessoa por vontade própria. Deve se divorciar por vontade própria. Eu não sei o que vai acontecer. Com atenção. Com nós dois. Eu vou fazer ele ser ilícito. Eu quero me divorciar. Eu vou fazer ele ser ilícito.